Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de McSteel para Minecraft Sim, é isso aí galera, uma addon de McSteel, um desenho que eu assisti muito quando eu era criança Ô, ô, ô Radjinks, antes de tudo eu gostei do seu cabelo, hein meu mano Gostou mano, mas eu queria perguntar uma coisa mano, eu não gostei, mas olha o que que é aquilo ali mano Mano, então, é um monstro, tá ligado? E é por isso que eu ia falar, a gente tá aqui no mundo de McSteel, onde tem várias coisas pra gente tá testando Tanto que aqui ó, eu não sei jogar muito bem essa addon Radjinks Mas se você vir na crafting table, você consegue craftar a espada do McSteel e também o Steel mano, você viu que da hora? Pô, e não é tão difícil não mano Não, não é tão difícil não, é tudo coisa que dá pra você conseguir no survival E eu não sei se você percebeu, mas tipo, tem um negócio que é level, tá ligado? A gente tem level e mano, o elemento de ar tá vindo pra cima de nós, o que que você acha da gente pegar o Steel e a espada pra tentar lutar? Tá, tem como pegar aqui, vamos pegar então Entra no criativo, entra no criativo Ó, pega aí ó, vou pegar aqui ó, a espada e também o Steel E agora, vamos ver se eu consigo aqui ó, coloquei aqui o Steel, peguei o traje e tô com o traje Será que a gente consegue enfrentar esse bicho aqui ó? Toma Caraca mano, é muito bonito meu olho mano Dá pra lutar, dá pra lutar hein, dá pra lutar hein Ah, eu tô voando, modo voo Toma É que tem vários modos aqui Eita, calma aí, modo voo Toma Caraca, que da hora moleque Eu ativei o modo turbo mano Toma, derrotei Caraca, ganhei 9 levels só de derrotar ele Radjinks Ó Oi, olha aí, olha aí Deixa eu ver Mano, é muito da hora Você sabe, se eu não me engano, eu posso estar falando alguma besteira Mas se eu não me engano, o dono dessa Adam é o Sr. Kaique Você sabe quem é o Sr. Kaique? Pô, é o dono da Adam de Vendez, né É o criador da Adam de Vendez, mano Por isso que essa Adam aqui é tão incrível Tem aqui o Steel, que fica aqui do seu lado, como você pode ver Você pode aqui pegar o traje, que é quando você equipa E como eu tenho pouco level, eu tenho só até o modo voo Mas se eu não me engano, eu acho que é BarraScoreBoldPlayersADD Arroba A Eu consigo, tipo, colocar level 100 Coloquei aqui o level 100, ó Toma, modo turbo Aí eu pego aqui o Steel, ó Modo off E agora, calma aí Eu quero ver qual é esse traje Ó, liberei, ó Traje de voo O traje da velocidade O traje clone E também o traje aquático Tá faltando só mais um traje Que no caso é o traje clone, ó Vamos ativar aqui, ó Coloquei mais level Ah, eu liberei também, mano Deixa eu ver o aquático É todo da hora, né, mano Coloquei aqui o traje E toma Modo força E o modo clone Agora a gente tem 100% do McSteel liberado, mano Será que é da hora na água, mano? Uh, sou muito rápido É sério? Deixa eu ver Mano, eu sou muito rápido na água Eu quero ver, eu quero ver Modo turbo aquático Vamos entrar na água Nossa, é mesmo? Caraca Que da hora, velho Mas assim, Rajinks Mano, não poderia faltar outro jeito O que você acha da gente testar essa Adam Com o PVP, cara? Só bora Estou tão longe Estou perdendo nadando, mano Vem, vem pra cá Vem pra cá Então, Rajinks Aqui tem o seu ejetor Assim como também tem o meu ejetor E no ejetor tem todos os trajes do McSteel Então o que você acha da gente roletar E testar de uma forma aleatória E quem fizer mais pontos é o vencedor Mano, só bora e a gente continua aqui, ó Qual você pegou? Ah, mano, aquático Aquático? Como é o meu? Eu peguei o modo voo Eu acho que eu peguei um pior que o seu, mano Mano, pode usar espada ou... Ah, mano, vamos ver se a espada dá muito dano? Me dá um tapa aqui com a espada Ela fala que é nova de dano, mano Dá um tapa Mano, eu acho melhor na mão, né? Melhor na mão, né? Então vai, então vai, ó Um, dois, três E tá valendo a primeira rodada Mano, olha esse traje, mano Que isso Você vai pra água, velho? Eu, lógico Ih, você vai pra água também, ó Vem cá Vai acabar voando, hein, mano Toma, toma Caraca, beleza Toma um daninho Mano, você dá um dano até que legal Mas é um dano que... Não, você dá um dano bem legal, né? Se eu não combar, eu perco Mano, pior que a gente pegou dois A gente pegou dois trajes, mano Que é meio razoável pra pvp, né? É, toma Toma, toma Ai, calma aí Você não vai usar a espada, não, seu sujo Não vou não, não vou fazer, ó O que você vai fazer? Você vai pagar água por quê, meu mano? Não tem poder? Ah, eu achei que tinha poder na água Não, não tem Ah, calma aí, então Você só nada mais rápido Eu regenerei todo, mano Eu regenerei tudo, também É sério? Vamos com a espada, então Vamos com a espada, então Boa, só boa, então, vai Vai, já que o nosso modo é fraco, né? Toma, nossa, toma Toma, nossa senhora Ai, ai, ai 1x0 pro Crazy, hein, mano, Raio Que isso, mano Tirei meu traje Ih, já que eu fui Mano, você ficou estiloso assim, tá? Você ficou estiloso, mano Eu acho que esse estilo do Rajinx, rapaziada Merece o like, hein, mano? Merece, mano Merece, merece? Merece demais, mano Então, ó Rajinx, eu vou roletar aqui a segunda rodada Pode ser? Roleta, rodeta Então demorou Vou roletar aqui o meu primeiro e... Toma Mano, eu peguei o modo velocidade, cara Toma Cara, eu vou no meu agora e... Por favor, modo forte Modo clone, mano Modo clone? Faz aí Uau Esse é da hora, hein? Pô, ele é... Eu não sei o que ele faz, mano Ele é bonito, mano Você não ganha um poder nem nada? Que eu perceba, não Steel, vamos usar o Steel só pra ver Se eu volto Não, o Steel te ajuda, eu acho Nossa Que isso? Tá valendo o PVP, Rajinx Vai, meu Steel Vai, Steel Olha o Steel Quero usar o Steel também Minha Steel Caraca, moleque Eu acho que os motos Eu vou usar o Steel pra ficar pra ser forte, mano É, então Toma, toma Nossa, eu sou muito rápido, velho Eu sou muito rápido Nossa Meu Deus, tem que tacar fogo também, mano É, fiel Os Steel me engana, hein Só aqui Toma Caraca Tô te batendo bastante É mesmo? Mano, eu vou perder uma hotbar de vida agora Nossa, então eu morri Sério? Uhum Vamos lá Eu tô meio que tá aqui enchei o teu... Toma Toma Que isso? Nossa, olha o Steel aqui me arrebentando também E... Nossa 2x0 pro Crazy Mim7, mano E aí, Radic O que você tem pra falar sobre isso, cara? Mano, eu achei da hora Só que eu não entendi o que o clone faz, velho Eu também não entendi muito bem o que o clone faz, não, mano Mas eu gostei... Oh, tira o Steel aí, mano, por favor Mas eu gostei muito do traje, velho Mas assim, Radic Você tem mais 2 É aquela Ou você empata Ou você perde, mano É, tô mais que eu ganho, mano Eu vou tirar aqui, tá? Pode tirar, pode tirar Ó, tirei Ih, ai, caramba Qual o modo? Modo força, mano Vamos lá, então Qual o meu modo? Modo clone Cara, o clone... Olha como eu tô crazy É verdade, é um modo força Ele é grandão assim, pô Você não assistiu o Mc Steel, não? Meu Deus Já tá, já tá Deixa eu tirar, deixa eu tirar Ih, tu tá valendo, então Tá valendo, então Veio Steel Ih, eu tô sem armadura Calma Beleza, não Traje Modo clone Modo turbo Steel Ai, você é forte Você é muito forte Toma, toma E eu tô tanque também, mano Toma Nossa, é muito forte Nossa Muito forte, mano Ai, é muito forte Isso daí é absurdo Mas assim, Radic Você quer a notícia boa Ou a notícia ruim? Eu me ferrei, né? Porque sobrou o modo força É, você tem um ponto E o meu modo É o modo força E o seu é velocidade? Toma Não, modo aquático Modo aquático Vamos, eu sou modo velocidade Agora eu tenho chance, hein, mano Nossa, você tem muita chance, cara Vai, Radic 1, 2, 3 Valendo Caraca Vai, Steelzão Trabalha Beleza Toma Muito, muito Ai Beleza Toma, toma Toma Com a espada Com a espada, mano Senão acho que a gente não vai se derrotar Puxei, puxei Bora, vem Beleza, cadê você? Ih, com a espada eu não sou rápido Sério? Então tira a espada Tira a espada Calma aí, calma aí Não, vou testar Porque eu acho que pode ser fome Ah, não É a fome É a fome Vai, vai Vamos lá Caraca, mano Agora eu acho que Vai complicar Vai complicar Toma Meu Deus, calma Eu vou tentar usar só a velocidade contra você mesmo Ai Caraca, pior que você é muito rápido, mano Mano, é? Então eu Teatro colocou a velocidade demais, mano Calma Não, tem que ser rápido mesmo Toma Não, se for eu cair que ele tirou do XLE8 e colocou aqui, mano É verdade, né, mano Ai, 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 ai Caraca, mano Essa daqui eu vou perder Essa eu vou perder Eu tô com uma hotbar, mano Eu também tô por aí, mano Ai, caraca É que eu não consigo ver você direito, mano É, mano Eu vou tirar o Steel pra não pegar esse fogo, mano Ih, não tem como tirar Agora vai, mano Toma Toma Ah Empatado Ficou pra rodada de cinema Rodada de cinema Dois a dois, mano Qual que sobrou pra mim, mano? Mano, eu acho que eu não sei O modo voo, eu acho E o meu é o modo força Não, não Toma Modo turbo Toma Eu sei o modo voo, não é? É o modo voo, mano Ih, ô, mas o modo voo é bom, mano Se bem que ele é o primeiro modo, né Mas ele é bom Calma aí Calma aí, deixa eu me renderar aqui Eu tô meio pão Nossa, ô Demorou Aqui fica com fome O modo velocidade fica com fome É, dá muita fome o modo velocidade Vai, ó Um, dois, três Valendo Beleza, cara, e você? Uh, tá voando, né, seu pilantra Uma hora você vai ter que descer, mano Tá ligado que nem o quatro braço que eu faço, mano? Aham, toma Tá batendo com a espada, seu pilantra? Ah, eu tô Quero saber Beleza, pode bater, pode bater com a espada aí Quanto de vida você tá? Ah, também três coração Três coração? Eu tomei uma hotbar, mano Toma, toma Será que eu vou no comando? Será que eu vou no comando? Toma, toma Eu acho que eu vou perder por conta dessa espada, meu Maldito miserável, mano Não, não, sai, sai fora Maldito miserável, velho Toma Você roubou, mas eu vou aceitar essa derrota, mano Sabe por que eu vou aceitar essa derrota, Radim? É Porque tem algo que eu quero fazer melhor, mano E se a gente enfrentar todos os elementos agora? Pô, dá pra fazer, mano Nós, vezes, com modo força É, ó, vou pegar aqui, ó Isso mesmo, nós, vezes, com modo força Boa, mano Ó, vou pegar aqui todos os elementos que tem do McSteel Até porque essa área aqui tem bastante elemento Deixa eu pegar aqui, ó Ó, elemento ar Calma aí, começa, ó Terra, ar, água, fogo E tem o Steel e o Clones Eu acho que os clones eram pra ser do mundo clone, né? Mas, ó, vamos então, ó Vou colocar todos de uma vez, ó Um, dois, três, quatro Vai, Radimx Agora, boa sorte pra você, meu aliado Agora, agora Boa sorte Vamos lá Eu acho que o modo clone ia ser muito da hora Modo força Beleza Ô, tem um danão já, hein, mano Tem um danão Ô, tô dando um danão, hein Tô dando um danão Caraca, mas eles é forte demais, Radimx Eu vou ser derrotado, meu, Jardim Eu derrotei o fogo, eu derrotei o fogo Vamos lá, toma água O água é fortinho, o água é fortinho O água, beleza, derrotei o água Tá aqui o vento, o ar Agora vai, mano Bom, mano Caraca, moleque A gente conseguiu derrotar todos os Radimx, mano É, porque querendo ou não, né? É o modo força, né? É, né, mano? É o modo força, né? Ô, ô, e ó quando vira que da hora Toda vez que você tira e coloca o traje Só vou dar um exemplo aqui, ó Tem o modo turbo, a animação do modo turbo Mas, ó, vou tirar aqui o meu traje, ó Traje off Mas, ó, quando eu coloco Meio que tem uma... Ih, eu jurava que eu tinha visto a animaçãozinha De ele colocando a mão na máscara E ficando só com a roupa sem a máscara, mano Ah, não, é, calma aí Ele literalmente tem um nome, ó Peraí, o modo clone, calma Aí tem... Aí volta pro modo off Aí tem que ser capacete off Ah, que da hora Coloca o capacete Capacete on, capacete off Da hora demais, né, mano? Ô, eu quero ver aqui o negócio do clone, mano Eu posso ver aqui o clone? Pode, mano Vamos tentar se quiser É, eu acho que o clone Ele não tá funcionando ainda Mas eu quero ver o que é, ó Clone Uh, que da hora Deixa eu usar aqui, ó Modo clone Modo clone Ih, não sei Se eu dar um tapa em você Ele ajuda? Não Não, ó Tenta bater nele Ele não tá nem... Eita Eu acho que eu entendi O poder shift Ah, não Viu? Mas os clones não fazem nada, mano É, os clones ainda não fazem nada Ainda não tá funcionando o clone, não Mas... Ah, ouba Esse deve ser forte Quando funcionar, hein, mano É, esse daqui vai ser... É, tanto que é o último A se liberar, né O modo clone Sério? É, o último Mas é, Raid O que você achou aqui Dessa Adam de McTeele? Mano, nota 10, mano Tipo, é o começo Mas esse é o nota 10 Eu era muito fã de McTeele Quando eu era menorzinho, sabe? Então é da hora ver isso, mano É, é muito da hora ver o McTeele Voltando pro hype, né Mas, bom, rapaziada Eu quero saber a opinião de vocês Qual nota vocês dariam pra Adam A Adam tá aqui no primeiro comentário Comentário fixado E é isso Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo